O mercado tá diante de uma crise financeira gigantesca, uma crise de confiabilidade nas criptomoedas e no meio desse caminho a Binance vai lá e suspende depósito em dólar. Pera aí, não é a moeda mais utilizada no mundo? É, é isso mesmo, não é o clickbait? Ah, pra... não, eles... A Binance Internacional suspendeu mesmo. Vamos entender isso daí que tá acontecendo. Meu nome é Marcos Eduardo, te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e deixa um like aí no vídeo, tá? O segundo link na descrição é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada direto nas corretoras. Ele não cobra licença de uso, é só uma porcentagem do seu lucro, tá? E a grande vantagem disso é, se você não ganha dinheiro, os caras não ganham dinheiro. Então, por consequência do interesse deles também que você ganhe dinheiro, tá? Então, eu vejo isso daí como uma troca, uma negociação bem justa. Bem, mas focando aqui na questão da Binance, tá, gente? O dólar é a moeda mais usada no mundo e eles decidiram remover da Binance Internacional. Quando questionados a respeito, e aliás, na própria publicação, eles falaram que o dólar norte-americano pra Binance Internacional representa 0,01%. Só que o problema é que, assim, eles não deram muitas justificativas em relação a isso. Claro que tudo que tá acontecendo agora no mercado das criptomoedas, todo mundo tá dando 10 passos pra trás, antes de ir pra frente, porque depois da quebra da FTX tá todo mundo extremamente assustado. Não, na verdade, juntou crise do coronavírus. Tem gente que acredita que, ah, não, já passou. Não, a gente ainda tá vivendo isso. A gente passou pela quebra da Terra Luna, que puxou outras criptomoedas, tava atualmente comprado e alavancado em outras criptomoedas, e a gente viu a quebra da FTX. Tudo isso daí minou a confiança do mercado das criptomoedas, num contexto geral. Então, qualquer decisão que a Binance, que é a maior do mundo, toma, acaba, até certo ponto, gerando um pouquinho de insegurança. A Binance, pra quem não sabe, tem a versão internacional e tem a versão US, a versão norte-americana. Isso porque o governo norte-americano, ele nunca foi muito fã das criptomoedas, isso daí não é segredo pra ninguém, mas ao mesmo tempo, ele não chegou e proibiu. Então, como ele tinha que não proibir, ele quer ter o controle total de tudo que acontece. Então, foi feito um acordo aí da Binance com o governo norte-americano, eles criaram a Binance norte-americana, e o norte-americano tem que negociar por lá. Se ele negociar fora, ele é reencaminhado pra Binance US, ou, em último caso, pode até ter a sua conta suspensa. E suponho eu, que pode até rolar a denúncia, né? A própria Binance entregando os dados, falando, ó, esse aqui tá negociando aqui, né? Não sei. Realmente não sei, só uma suposição. Então, isso fez com que o norte-americano, que é quem mais utiliza dólar, ele passe a operar através da Binance norte-americana. Então, que cargas d'água ele estaria fazendo na Binance internacional? A Binance não quer multa, não quer problema mais com o governo. Foi-se o tempo da Binance libertária. Não, porque as outras coisas... Tem gente que pega e fala, ah, por isso que eu não uso a Binance, tá vendo? Pô, você vai usar o que corretor, então? Você vai usar o quê? A Mercado Bitcoin? Você vai usar a Foxbit, né? Então, não tem muito pra onde a gente fugir em relação a isso. E daí, o que acontece? Então, o volume de depósito em dólar e saque em dólar também caiu de forma considerável, né? Tanto é que eles afirmaram que é só 0,01% que tem na Binance internacional. E, até então, embora isso represente muito dinheiro, ainda é um volume baixo comparado com o que eles negociam, com o que eles recebem de dólar fiat na Binance norte-americana. E eu penso que isso não é suficiente pra eles terem removido essa opção. Você fala assim, ué, mas se o volume é baixo, por que eles vão continuar? Ué, mas 0,01% é... Embora seja pra gente... Olhando assim só como um dado estatístico, parece pouca coisa, mas é uma grana violenta que a gente tá falando aqui. É uma grana muito grande, gente. Principalmente quando a gente pega picos de alta aí do mercado. Então, do meu ponto de vista, a Binance fez isso justamente porque ela tava tendo problema com norte-americanos que utilizavam artimanhas para tentar criar uma conta fora da Binance. E, né, é óbvio que rola conversa aí nos bastidores entre governo e corretor, entre governo e players do mercado. É óbvio que rola. Pô, aqui no Brasil já rola. Aqui no Brasil, você tem auditor da Receita Federal conversando aí com a galera pra entender certas coisas. Quanto mais você vê o governo norte-americano acontecendo esse tipo de coisa. Então, do meu ponto de vista, não foi por desinteresse comercial da Binance. Foi porque ela tava de novo tendo problema aí com o pessoal que tá tentando escapulir aí do leão, né, da Receita Federal norte-americana e utilizando métodos pra fugir de lá. A Binance saiu perdendo nisso? Claro que sim. Mas, a longo prazo, uma adequação de direito do Estado não é o que eu quero, não é o que eu concordo, mas ela vê como algo mais lucrativo do que seguir aí pelos ideais libertários. Até porque, como eu sempre falo, se você é uma pessoa solteira, não tem bens no seu nome, por exemplo, cara, é molinho pra você ser libertário, né? Pô, ah, o governo nunca vai me pegar, nunca vai pegar meu dinheiro, você não tem bens nenhum no seu nome? Pô, já era, tá ligado? Quero ver roubar seus bitcoins, né? Igual falava o Daniel Fraga, né? Enfim. Quero ver pegar os meus bitcoins. É claro que não dá pra pegar. Se você deixar numa carteira lá, o Estado pode fazer o que for, pode chorar, pode espernear, mas pegar e não vai pegar. O máximo que pode acontecer é ele tentar te prender, né? Daí ele não consegue pegar seu bitcoin, ele pega sua liberdade. Mas, ainda assim, a gente, o cara que tem empresa, o cara que empreende, o cara que tem funcionário, o cara que tem bem, cara, não é simples assim, né? Ah, quero ver pegar meus bitcoins. Beleza. Eles vão prender você, para de ganhar dinheiro, para de sustentar sua família. Ou então fecham sua empresa, e daí toda aquela galera que depende de você se lascou também. Então não é tão simples assim você lutar por ideais libertários quando você está refém na mão do Estado. Agora, quando você tem uma independência em relação ao Estado, você não tem mesmo o que ser tomado ou como ser tomado de você, daí é uma situação totalmente diferente. Mas, e aí, o que você acha a respeito disso? A Binance deveria ter tirado a negociação em dólar? Não deveria? Bom, pra mim, que só trabalho com reais, né? Não fez a menor diferença. Tablecoin está funcionando normalmente, Criptomest também está funcionando normalmente. Pra mim, não afeta em nada.